com o Josias, ou acha que é tudo bem se ele indicar o Zanin, faz parte? Então, eu concordo com o Josias. Você sabe que eu estava enquanto o Josias falava, Fabíola, eu estava lembrando, eu fui para a África do Sul, em Joanesburgo, tem a Suprema Corte Sul-Africana, o nosso STF, fica num lugar que se chama Constitution Hill. Era uma prisão que torturava pessoas negras durante o Apartheid. Com o fim do Apartheid e as reformas políticas, eles decidiram colocar ali o STF deles. É uma visita forte, porque tem toda a memória do que foi o país, um espaço de memória muito importante, mas também muito bonita, porque você visita o STF e você vê uma coisa que me chamou muita atenção, os juízes, são 11, se não me engano também, sentam num lugar baixo, e as pessoas que vão às audiências, o povo, a população, ficam em lugares mais altos, porque os juízes olham para cima, para lembrar que eles respondem, eles servem à população. Eles não estão acima da população, estão abaixo da população. Então, isso já é uma coisa que me chamou muita atenção. Outra coisa é assim, precisa haver uma mulher negra, um homem negro, um homem branco, uma mulher branca, precisa haver pessoas gays, precisa haver a representatividade da nação, porque é isso que é a Suprema Corte, é isso que deveria ser o sistema judiciário. Todos nós representados numa corte judicial. Então, eu fiquei muito comovida com esse passeio. E acho que a gente tem que fazer a mesma coisa aqui. É importante, sim, que haja uma mulher negra no STF. Acho que, por todos os motivos que o Josias já explicou, o Zanin, a despeito de ele ser um excelente advogado, não caberia ali. Agora, precisamos renovar o nosso STF. Tem que começar. Agora, não dá mais para esperar, a gente não tem muito tempo para esperar. Então, sim, eu concordo. Acho que uma mulher negra faria muito bem ao nosso sistema de justiça.